Mesmo poupando muitos titulares, o Botafogo fez um jogo de altíssima intensidade, e contando com o estádio Newton Santos Pulsante, derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 0 neste domingo, mantendo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento. O jogo começou bastante aberto e franco, como as duas equipes dando espaço. Aos 29, saiu o gol do Botafogo, Lucas Fernandes enfiou na direita de Plácido Cruzou para trás e Vitor Sá, de letra, tocou no cantinho do goleiro, marcando um gol de placa no Newton Santos, 1 a 0. Vitor Sá fez ótima jogada pelo lado direito, Júnior Santos e Gabriel Pires tiveram suas finalizações bloqueadas e no rebote, Matheus Nascimento, com um gol aberto, colocou na rede e fez 2 a 0. Nem com a ótima vantagem no marcador o Botafogo diminuiu o ritmo e quase fez o terceiro aos 20 minutos com Vitor Sá. Final Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.